Oi, gente, eu sou a Camila Louvriz e esse é o meu, o seu, o nosso, caralho! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... Está começando o vlog do segundo dia aqui na casa e a gente já tomou café e esquecemos de filmar, mas agora, nesse exato momento, os meninos querem fazer uma trollagem. Acabou, já era. Quase deu errado, mas deu certo. Quase deu errado, mas no fim deu certo. Quase deu errado, mas no fim deu certo. Leva um, leva um, viu? Aqui, jogaram o celular, o povo está nesse nível. A água da piscina está frio toda. Véi, deve estar muito frio. O dia está chuvoso, olha. Caramba, clima de piscina. É isso. Como é que é o início? O dia, você está lindo. O dia, o dia, o meu arado. O dia, 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 o dia. Sexto, né? Sexto, fala lá. O pezinho, meu. Você está doido? Bom, gente, os meninos começaram aqui animados, numa vibe, vou malhar. Está vendo? Porém, ninguém malhando até agora. A gente estava lá fora agora. Ah, entendi. Entendi. O que é que é? Vai lá fora, balhando, né? Aquela hora que eu parei do nada, gente É que nós tava falando, tava todo mundo aqui na sala preparado Pra falar trollagem, aí a gente viu a sombra do Jean Passando aqui na cortina, aí eu parei de filmar na hora Mas deu certo, jogou ele na piscina E é isso, aqui começa o segundo dia com a gente aqui na casa O dia tá meio chuvoso Mas vai ser muito legal Então já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, você é maratona Camila Loures, que tem uns 3 vídeos por dia Meio dia, 7 horas Não sei Meio dia, 4 horas, 7 horas Aê, sábado e domingo? Bom, agora tá rolando um vôlei aqui Eu e a Rafa tamo lá de fora Nós vamos ganhar Você sabe jogar vôlei, amiga? Ela tava fazendo ioga? Você não me chamou e eu quero fazer ioga também Eu não tava tentando meditar, mas esses meninos Ai, eu amo meditação em praia Vamos fazer depois todo mundo junto Na aranha Tá Na aranha vai Beleza, uma meditação Fechou então Meia noite Brincadeira O placar? Tá um sete a deles e agora tá cinco a três pra gente Cinco a quatro Cinco a quatro pra eles Mais um sete nosso Beleza, vai Que isso, que isso Mas é loucura É loucura Que isso, que isso Que isso, velho Que isso, velho Que isso Mas foi ponto seus Aê Você lembra do basquete Quando quebrava a sua Não, que isso Gabriel e Dumont foram surfar Um dos dois sabe surfar? Não Vamos ver a merda que vai dar Não, e o mar tá forte O mar tá forte Gente, olha isso Não, o mar tá longe não Olha Da casa O mineiro quando vem na praia É isso, ó É chuva Ah, não tá tão gelada não Tá até ok Vamos ver Tá dando medo Tontobal, gente Ó, eles vão pegar agora Deu ruim Deu ruim Nitidamente nenhum dos dois sabe Essa é a real Ó, gente É, eu vou jogar vôlei agora Porque eu não filmei aqui A gente tava fazendo um treino De futebol É isso Ninguém sabe jogar futebol E a gente vai fazer um treino De futebol Deu merda Mas é sobreviver E machucou pelo menos Só vamos de vôlei Normal com o perro Mas eu vou aprender o futebol Eu ainda vou aprender o futebol Gente, juro É muito legal Depois eu mostro o treino Um pouquinho mais Vai, RH Eu tô ruim até não cola E aí é foda Eu tô vendo que eu vou quebrar essa ruia Eu tô vendo Loucura isso aí Loucura Eu reconheço E aí, surfista Peguei uma onda ali de dois segundos Eu fiquei feliz demais Ó, tem isso Tomei um caldo logo em seguida É isso É, mas tá boa? Tá, tá boa Mas o tempo tá fechando, né? Não recomendo agora não É Como assim? Ah, entendi Não é o Gabriel Medina, mas é o Gabriel Meio Medina Olha, por muito tempo a minha comida favorita Eu amo demais estrogonoce De almoço É a sua, preferida? Eu amo, velho Apaixonada Não, mas é... É muito gostoso mesmo Do nada, a gente vai andar de banana A gente veio passear aqui na Praia do Morro E aí, a gente viu a banana ali A gente falou Vamos, por que não? Isso é nostálgico, né? Isso é nostálgico Eu passei a minha vida inteira Ele nunca foi Eu não fui, vou a primeira agora É muito legal Você já foi, H? Já, já Então partiu Eu amo, gente, juro Na minha... Eu, quando criança, eu tinha medo Eu andava na lancha Aí, depois que eu perdi o medo Eu só ia na banana Aí é isso Vambora Ô, do nada Nossa, idiota, na moral Do nada Partiu só nós três na banana Só nós três Eu sei do bom O povo tá mortão, velho O povo tá morto Vem pra praia pra ficar Dentro de quarto Tá na bad vibe do dia dos namorados É, eu acho que é isso Só pode Não tem condição Muito bom, rasgou o short Ele não tem mais o short Ele não existe mais Ainda bem que eu tô de cueca Ô, gente, eu espero muito Que esse vídeo saia Porque se o celular cair Esse vídeo não vai sair Mas não vai cair Não vou me tirar de Jesus Até Vambora Olha, olha Pelo amor de Deus É a primeira vez que você mandar, Vicky Você vai gostar Seu short foi Seu short foi Que isso Os garotos tá rachando ali O mar tá agitado Eu tô com medo Eu tô com medo O mar tá agitado Eu vou segurar isso aqui, ó, gente Qual Nossa Com muita força Com muita força É mais difícil que andar de lanche Lógico, né, amigo Lanche você fica de boa Aqui você vai, ó Tá, 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 tá Você vai ver Aqui é pra cair Exatamente Caraca, velho O mar tá cabuloso de remontar Olha Isso aqui é a banana Olha Olha a onda lá Olha a onda que tá quebrando 5 graus de mil vídeo Conseguindo ver A gente vai virar o Medina aqui agora Eu tô tipo surfista aí com a Gabriel Medina Ô, gente Ninguém faz isso que a gente faz não No frio que tá a gente na banana Tá ventando e tá chupendo Começou uma chuva Que merda A gente não tá alegre Gente, a gente tá agora no corre De ir lá pra lancha, ó A gente não é porque Eu tô segurando Parece, parece Tá nada feio Tá nada feio Todo mundo batendo Todo mundo ficou muito frio, mano Que espurro, velho Por que que a gente vim fazer esse rolé? Vai, vai, vai Vai Encharcado, velho Tá encharcado também? Nossa Tudo molhado A gente não traz igual Que espurro, nossa Ó, a gente Ainda tá próximo Uou A gente ainda tá próximo A lancha tá ali, ó A lancha tá ali, ó Vai começar Ai, ai, ai Depois de trancos e barrancos aqui A gente vai pro bar agora Deixa eu esconder vocês Gente, deixa eu esconder vocês Porque Senão o celular vai cair Então pera Já volto lá no meio da água E aí, amigo Você caiu Consegui cair Ô, mano Não deu pra filmar, gente Mas Amigo, o que que você tá achando? Eu tô achando incrível O medo é presente Mas eu tô indo Agora o frio já passou, né? Gente, a água tá quente A água tá quente A água tá quente É fadar A água tá delicioso Tá melhor a vida da água Ó Agora eu vou levar vocês Eu não vou desligar Porque foi uma dificuldade Com a mão molhada Depois de colocar a câmera Então eu vou levar vocês Junto com a gente, tá? Mas agora tá o momento De parar Quem quiser pular na água e tal Eu não vou pular na água Você vai do outro Eu do outro Você já caiu Já fui obrigado Ô, meu, eu tinha que ter filmado, mano A banheira A barana andando E ele Ai, vai pendurado É Meu pé Deslizou na água Deslizou, não Ele tava tentando ver Se a água é quente Ele acabou rodando Era isso A água só me cruzou Vai começar de novo Ó, vai puxar, gente Misericórdia Ó, segurando A gente vai fazer um drift, é isso? O moço tá rodeando nós Sai, sai Com certeza Zerinho, Zerinho, Zerinho Nada a ver Zerinho, nada a ver Ó, Zerinho Zerinho, nada a ver Zerinho, nada a ver Ah, até que foi tranquilo Ah, beleza Foi tranquilo Foi tranquilo Ah, ah, ah Ah, ah Vai, vai, vai Ah, ah Fala, Fala, Fala! Vai devagar! Vai devagar! Mano do céu! Eu tive que parar de gravar nas pressas e guardar, gente, que eu fiquei com medo. O cara caiu, foi salvo pelo jet. Meu Deus, que loucura. Você tá doido. Olha minha mão! Olha o rapaz! Pode pular, amigo! Só não vou pular porque eu vou ler de punha. Eu tô com a minha blusa lá, moletom. Eu tô com o moletom lá. O moletom vai molhar o moletom. Mas você tá todo molhado já, amigo? Já, já. O solzinho tá vindo dar oi, velho. Ele resolveu. O solzinho tá na vibe. Ali ele largou. Nós só ficamos olhando, né? A gente só ficou olhando e dando grito pro pulo deles. Hoje nós já fomos mais animados, hein? Que isso, nós já fomos mais animados. Saudades de ser criança. Mas vocês do vlog aí viram pra pra lá. É verdade. Mas eu só vou falar que a gente só tá com medo de pulando porque a gente tá com medo de não aguenta subir depois. Sem emoção, sem emoção. Sem emoção, sem emoção. Se meu celular cair, você vai ver. Ai, meu Deus. Na verdade, ele vai ver nada, né? Tem vocês de casa no caso. Tá fora do jet ski. Ai, meu Deus. Começou a puxar aqui. Começou a puxar aqui. Que que é isso? Que que é isso? Eu tô na ponta. Eu falei, vou no fundo pra lá. Eu tô na ponta. Ah, agora ele já arrumou. Ó o outro lá, pulando no jet em pé. É isso aí. Vambora. Você quer que eu guarde o celular? Muito bom, tá com medo. É, agora a volta suave. A volta suave ainda, né? Gente, calma só. Gente, resquícios pós banana. Eu fui preocupado com o Dumont, que ele tinha acabado de cair com a onda gigante. Aham, ele caiu com a onda, que ele não machucou não, mas a mão dele aqui, ó, ficou vermelha e a menina deu uma pesada na cara dele. A que tava na frente. Vou ajudar o Dumont. Quando eu fui ajudar, veio o outro. Amigo, eu fui ajudar a menina. A menina olhou pra mim assim, ó. Me ajuda, aí eu fui ajudar ela, aí eu... Aí eu falei, solta, você já tá no raso. Vai pra água. Mas vocês tão vendo o vídeo, então dá like demais. É isso. Ô véi, ô véi, e não fechamos... Ô véi, na moral. E não fechamos a toalha verdinha pra ele, olha lá. Combinou? Olha o sorte dele, gente. Véi, juro, que rolê histórico. Ficou pra história, ficou pra história. Vamos fazer nosso jantar dos solteiros, né? Tamo no dia dos namorados, mas no caso esse vídeo não vai sair no dia dos namorados. É verdade. A única coisa que eu sei fazer é a gente ajudar, não sei fazer não. Então tô aqui ralando queijo. Mas isso já ajuda tanto que vocês não tem noção, não tem? É super, é super. Aí Rafa vai fazer, ela tá picando no alho paró. Esse aqui tá aqui... Apoio emocional. O RH tá lá fora, cortando na semana. O RH tá lá fora, cortando na semana. Por que ele tá lá fora, não sei. Vai lá perguntar. Vou rodar o... E eu tô de câmera mesmo, ó. Olha nóis. É isso aí. Deixa eu ir lavar com ele. Ó. Ô rapaz. Pergunta um negócio aqui pra você. Dicas. Por que você tá longe? Eu tô usando essa tábua aqui já pra cortar aqui no ar livre, né? Pra não chorar. E você não leva a tábua pra lá. Pra não chorar. Com o ar livre ajuda a não lacrimir os olhos. Isso aqui é um... Vai ver como é o seu profil isso aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Meu Deus. A gente cantar bem o cara que corta a cebola. Mas tá cheio. Ah, é peraí. Nota dois. Parabéns. Peraí, RH. Eu preciso de uma aprovação sua. Você que é músico. Ó. Escuta aqui com atenção, tá? Péssimo. Vou voltar. E é isso, gente. Aqui. Voltamos. Vamos ver ela e os seus métodos. Ela tá cortando a aliporó. Cara, a gente sempre faz risoto, né? Sempre. Sempre. Aí é isso. O Dom não gosta. Aí eu como filé. Mas tem estragonofe do almoço. É. E a gente pode fritar um filé pra você comer com arroz puro. É verdade, eu fico feliz. Ah, coisa boa. Ó, eu fiz a mesa toda bonitinha. Vai vendo. Não, nosso jantar hoje tá chique, gente. Tá chique. Gabriel vai fingir que vai fazer um story só fazendo assim, ó. E vai falar que foi ele que fez. Eu falei. Que troxa. Eu vou fazer. Você não é assistente hoje. Não, eu sou assistente. Eu não é biscoiteiro, mano. Eu não é biscoiteiro. É cozinheiro. É diferente, né? Ó, gente. Aqui, em off, uma chamou a outra de imbecil. Ai, não faço trabalho, não. Porque esse aqui tava chamando a outra de não sei o quê. Não, não, não. Uma parte de absurdos que tá acontecendo aqui hoje. Então, sei lá. Ó, tô fazendo brigadeiro aqui. Eu ia falar inútil, gente. Só que eu quero entender com vocês. Quem come brigadeiro? Todo mundo? Eu também. Posso fazer dois? Eu não vou responder, não. Não, vai sobrar? Não. Eu tô aqui, minha filha. Faço um de paçoca e um de toddy, ou um de toddy e um de leite ninho? No. Paçoca e ninho. Não, vamos provar treino novo, gente. Paçoca e toddy. Paçoca, paçoca. É leite ninho e Nutella. Leite ninho e paçoca. Leite ninho e paçoca. Leite ninho e paçoca. Leite ninho e paçoca? É brincadeira normal, gente. Vai ser dois, fia. Então, mas ela quer o normal e o de paçoca. Aí faz um normal, um de leite ninho com paçoca. Uma confusão que tá acontecendo aqui. Uma loucura completa. Uma loucura completa, porém, temos que decidir. Se você comer a paçoca, não vai ter paçoca pra fazer brigadeiro, né, Justice? Pode comer, pode comer essa daí. Não vai fazer falta essa daí, não. E se a gente dividir o leite condensado da paçoca pra fazer paçoca, meio leite ninho e um inteiro de brigadeiro, de toddy? Anima, anima, anima. Compensa? Faja louça. Sim. Ó, risotinho pronto. Que coisa maravilhosa. Hummm. E o risoto do Dumont tá diferente. O risoto do Dumont. Teve que tirar um pouco antes, meu. E o Felipe também não vai comer risoto, só vai comer carne. Ah, mas tá bom, tá bom. Tamo no risoto aqui. Nós estamos num processo fitness. Você não quer rir dos outros, nem você nem o Dumont. Já nós... É isso, é verdade. Essa é a comida dos humoristas, né? É a comida dos humoristas. É, gente, só nós dois, só. Nu, amiga. Eu amei. Parabéns. Nu. Muito bom. Gente, que bom que eles gostaram. RH, gostou? Delícia e God. Não, eu não vou nem perguntar. Gostou? Maravilhoso. Gostou? Muito bom. Gente... Ele tinha que falar, amiga. Parabéns. Obrigada, amiga. Deitou. Eu não entro nessa criança, eu sou plena do esquema. Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde do solteiro, namora só dá problema. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa. Cara, a gente tá aqui conversando. Viramos a noite conversando, são cinco horas da manhã. Cinco? Quatro e quarenta. E agora bateu a larica da madruga. Tamo comendo? Nu. Tá bom, viu? E é isso. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Haja papo. Haja papo. Conversando da vida. Nossa, da vida dos outros e da vida dos que virão. Agora a larica do Gabriel ali, ó. Ela tá no outro nível. Ela tá no outro nível. Não! Ela tá no outro nível. Ela tá no outro nível. Eu vou jogar um azeitezinho. É daquele grau. Caraca, eu esqueci de jogar azeite na hora do jantar. É, ué. Nó. Você não vai comer não? Não, né? Será que eu devia ter colocado manteiga? É uma delícia. É? Uhum. Se pensaram que eu estava na pior. Você vai aguentar com isso tudo sozinho não, tá? Se você quiser a gente. Ah. Ah. Ah, já tá pensando no outro. Começamos o dia com vôlei. Terminamos com vôlei. Hoje é o terceiro dia. Hoje, graças a Deus, o dia tá, ó. Lindo. O dia tá lindo. Clima ensalarado. Vinha de piscina, cervejinha e churrasco. Enfim. Então é isso, gente. Vamos começar o terceiro dia aqui. Se você não assistiu os outros vlogs. Tour pela Casa, vlog do primeiro dia. Assistam. E é isso. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra eu perder nenhum vídeo. Se perdeu, você é barato da Cabela Loure. Temos três vídeos por dia. Tem dia, quatro horas e sete e meia. Sabe, Domingo? Um beijo e tchau.